No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês o que você deve mudar do gesso pra o scan. Eu aqui, ou pra achar o modelo de gesso, tô aqui no consultório de Romero, tá gente? Por isso que tem um scan aqui, o meu não tem. E não é por causa disso que eu não deixo de trabalhar com produto digital, com documentação digital, tá? Então, deu um trabalhinho pra achar esse modelo de gesso. Na verdade, esse modelinho eu moldei hoje é tarde, por isso que tá aqui disponível, porque aqui não tem nada de gesso. Lá no consultório eu ainda tenho que eu guardo alguns antigos, que tenho que guardar. E alguns digitalizados já. Porém, eu vim aqui trazer pra vocês alguns benefícios de você trocar o gesso, né? A moldagem, pelo escaneamento do paciente. O primeiro benefício pra o paciente é que é muito mais confortável você escanear ele do que você moldar ele. Eu acho que todo mundo aqui já foi moldado, né? Não moldou o paciente, mas foi moldado. E sabe como é incômodo ficar esperando lá, ordenar, tomar presa. O que é um minuto, quando a gente tá fazendo, a gente mesmo, parece até que demora uma vida. Então, é muito mais confortável pra o paciente fazer o escaneamento. E quando faz o escaneamento, você tem um modelo digital do paciente. Isso aqui é o meu modelo mesmo, tá? Que eu fiz o escaneamento aqui. Eu tenho aqui a minha boca para ver. De todos os ângulos que você quiser. Ah, eu gosto muito de tocar no gesso. Gente, com essas funcionalidades aqui, pra que tu vai querer tá tocando no gesso? Eu consigo ver somente uma cada, somente a outra. Eu consigo ver contato. Se é quanto mais vermelho, mais contato tem. Eu consigo ver acompanhamento do tratamento. Se tá andando, como tá andando. Então, é assim, só benefícios quando você faz essa troca. E não fica achando aqui que eu tô falando só de boca, não, tá? Eu tô falando também vazado cientificamente. Existe uma revisão sistemática publicada no American Journal em 2016. Olha, já tá antiga, 2016. E nessa revisão sistemática, pra quem não sabe o que é a revisão sistemática, é um estudo que tem maior qualidade de todos. Não sei se vocês vão lembrar da aula de metodologia. Tem aquela pirâmide de qualidade de estudos. A revisão sistemática tá lá no topo. É o ponto de uma pirâmide. Então, o que é visto, concluído na revisão sistemática, muda as práticas clínicas. Então, voltando. Essa revisão sistemática publicada no American Journal em 2016, ela já sugere que o padrão ouro é o escaneamento. E não mais é moldado com gesso. Então, olha, bem mais cômodo. Muito melhor de você fazer um diagnóstico. A partir do momento que você tem documentação digital, as possibilidades são infinitas pra você trabalhar com o seu paciente. Não tô falando só pra alinhador, não. Porque pra alinhador tem que ter essa documentação digital. Mas imagina um paciente ser novo e você poder fazer um fluxo digital. Pra fazer um hígado pra ele, por exemplo, num laboratório que não precisa ser na sua cidade. Então, pode ser em outra cidade. Você pode até mandar pro melhor laboratório do país. Hoje em dia, os laboratórios estão todos entrando no fluxo digital. Então, pra você entrar no fluxo digital, troca o gesso pelo scan. Tá certo? Espero que eu tenha ajudado vocês aí. E mais uma vez, não precisa ter scanner pra trabalhar com o modelo digitalizado, tá? Eu não tenho scanner no meu consultório. As documentações de dois anos pra cá são todas digitais. Então, vamos virar essa chave e começar a fazer a oportunidade digital. Começando a pedir documentação digital. E não é porque é bonitinho, porque tá na moda, não. Já tem comprovação científica de que realmente é melhor. Tá certo? Até o próximo vídeo.